O lobão me alertou, estava aqui latindo e olha só quem eu encontrei aqui no Pilar da Cerca. O famigerado porco espinho, olha o tamanho desse bicho. Estou aqui a menos de um metro dele, dá para ver. Olha o estrago que esse bicho pode fazer com a cachorrada. Estou aqui falando do ladinho dele, não está nem aí, só está mexendo os espinhos. Sorte, cadê o lobo? Olha o lobão aqui. Sorte que eu vim a tempo aqui, se esse bicho cai para dentro. Hum, era a segunda tragédia. Olha, não sei se eu consigo filmar. Lobão. Fez calor, agora está caindo neblina. O clima daqui é bem exótico, né, lobão? Assustador esse ser aqui. Não sei se eu consigo filmar a cara dele, estou tentando filmar a cara, ele está se virando. Em primeira mão. Eu não gosto de luz, conforme eu mudo de posição, ele só mostra a bunda para mim, olha. Ele acha que eu vou pegar nesses espinhos. É, seu, você me deu um trabalho aquele dia e você está voltando aqui. Ele é grande demais, esse bicho. Está fazendo um barulho esquisito, olha. Ainda bem que eu prendi a cachorrada a tempo. Ainda bem que eu prendi a cachorrada a tempo. O rabo. Está fazendo um coaxado, fazendo um... Ele tem uma carinha bonita, esse dia eu vi ele. Numa árvore. Ele tem um rostinho bonito. O problema desse bicho é que ele é muito lerdo. Se ele cai para dentro aqui, até ele conseguir escalar... Ih, meu Deus do céu. Socorro. Deixa eu filmar teu rosto, rapaz. Você viu? Vem aqui e vê. Olha a carinha. É fofo, né? Não, tadinho. Não tem culpa, Routriga. A única proteção dele é essa. Que proteção mais que ele tem, olha. Ele andou perdendo uns espinhos ali, olha. Está vendo? Esse é grande, hein? Parece um coala espinhudo. Não, não pula aqui para dentro, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Só não deixa o lobo chegar perto. Pula lá para o mato, rapaz. Vai, cara. Não, meu Deus do céu. Olha que loucão. Lobo! Rodrigo, não deixa o lobo ir aí. Não é para vir aqui mais, cara. Palaçada. E a Tina, será que mexe com um bicho desse? Acho que não. Foi embora. Foi embora. Tchau.